O trídeo pascal começa no cenaco, chega no seu ápice, na cruz, planifica-se na ressurreição de Jesus. E que coisa interessante, onde foi que os discípulos, apóstolos depois, onde foi que eles se encontraram com Jesus ressuscitado? No cenáculo. Jesus mandou que eles voltassem para o cenáculo e eles foram para o cenáculo. João capítulo 20, aliás, até o horário é de propósito. Você não sei se já observou, a Eucaristia na Bíblia é o sacramento da tarde. A multiplicação dos pães, Mateus 14, aconteceu de tarde. E a Bíblia diz, está lá, Mateus capítulo 14. Depois, a celebração da Eucaristia, Mateus capítulo 26, no final da tarde. Já caía a tarde. Marcos repete, no capítulo 14 e no capítulo 15, o horário da celebração da Eucaristia, como consequência da multiplicação dos pães. Lucas nos diz, Lucas nos conta que era final da tarde, quando os discípulos de Emaús pediram, fica conosco Senhor. Já é tarde, o dia declina e Jesus entra e celebra a Eucaristia. São João capítulo 20, quando fala que os discípulos estavam no cenáculo, diz, ao cair da tarde. Aí nós entendemos, porquê que sem a Eucaristia nós somos fracos. Porquê que sem a Eucaristia nós não recebemos atos 1, 5 e 8, a força do alto. O dínamo, São Lucas tinha muitas palavras para associar ao Espírito Santo. Mas quando ele escolheu o dínamo, ele sabia muito bem que o dínamo é essa realidade maravilhosa. Que recebe a força da energia mecânica para transformá-la na energia elétrica. E que é isso que o Espírito Santo faz em cada um de nós. E faz em cada um de nós, a cada Eucaristia. Porque é pela Eucaristia que nos tornamos repletos do Espírito Santo.